que agora está com uma meia de compressão, já com uma aplicação de gelo ali na região do tornozelo, mancando muito o Neymar, mas com a cara boa e caminhando sozinho, não precisou ser amparado por ninguém. Ele tem uma sombra a partir de agora aqui na Copa do Mundo, que é o Charlinho, fisioterapeuta. Então tem uma sombra aqui o Neymar, mas está com a cara boa, está mancando, mancando muito, mas não precisou ser amparado por ninguém. Ele já passou aqui saindo do vestiário, voltou para o vestiário agora, então fiquei feliz de ver o Neymar caminhando sozinho. Quando ele saiu do campo, ele saiu amparado, ele saiu... Sabe quando você sai abraçado com alguém, caminhando abraçado com alguém? Ele saiu caminhando abraçado com o Charlinho, fisioterapeuta, e agora já anda sozinho o Neymar. Boa notícia, pelo menos uma boa impressão. Eu não sou o doutor Tiago Reis, para ter o conhecimento clínico que sempre tem o nosso querido Tiago, mas a minha impressão foi positiva. Fé em Deus, torcida, e que dê tudo certo aí para o Neymar. Ele é muito importante para o Brasil, mas uma Copa que já perdeu Benzema, uma Copa que já perdeu Canter... Mané. Mané, Pogba, essa Copa precisa do Neymar. O Brasil precisa muito, mas a Copa do Mundo também precisa do Neymar. Então, tomara adeus aí que dê tudo certo com o nosso Neymar. E por falar nele, agradecer a ele, está lá em cima sempre cuidando da gente, por essa grande estreia do Brasil, né, João? Encerro por aqui. Com certeza. Sem dúvida. Esse é o mais importante. Grande João Vítor Xavier, trabalho na zona mista do estádio. Tiago Reis também, belíssimo trabalho. Há pouco, Wellington Campos registrando os atletas. Nosso time da Itatiaia, completo, equipe técnica também da Rádio de Minas, espalhada em Doha, no estádio, aqui no IBC, no Centro de Mídia, na sede da Itatiaia, também em Belo Horizonte. Graças a Deus, grande trabalho a todos. Sem...